E aí, pessoal, vocês sabem que a gente sempre procura lugares legais pra curtir, né? Dessa vez, nós achamos um Point Família. O Tom aqui, ó, ia adorar. É um barzinho que abriu recentemente na Zona Oeste do Rio, de um pagodeiro cariocasso. Oi, Atila! É isso, Eliane. Como eu não sou ruim da cabeça nem doente do pé, eu vim aqui conhecer e mostrar pra vocês o bar do Zeca Pagodinho. Galera, o bar do Zeca Pagodinho é cheio de detalhes super legais na decoração. A gente tá aqui numa parte do bar onde tem um altar com o Santos, que o Zeca é devoto. A gente tem aqui, ó, São Cosmo Damião, com os copinhos de Guaraná. E a gente tem São Jorge, que tem uma tulipa de cerveja só pra ele. Olha como ele é poderoso, gente. Ele tem uma chopeira. São Jorge tem uma chopeira só pra ele. É muita moral com o Zeca Pagodinho, não é? Vocês estão ouvindo, galera? A gente tá aqui na sala, mas o samba tá rolando no quintal. Vamos lá? A mais animada do bar do Zeca! Me conta esse samba no pé aí, de onde é que tá vindo? Desde família, meu filho. E do Zeca também. Não tem casa de samba, com clima agradável, que reúne família, inclusive, né? Tem um pessoal que, poxa, tava precisando disso pra noite também, né? Não só pro dia. Não vou te atrapalhar, vou deixar você sambar mais um pouquinho e curtir esse samba bom, tá bom? E se você tem vontade de conhecer a casa do Zeca Pagodinho, mas não tem como ir até Xerém, aqui no bar dele, a gente tem uma réplica que é idêntica à casa dele lá em Xerém. Esse é um dos meus samba preferidos e eu não resisti, eu tive que dançar um pouquinho. Obrigado, viu? E o bar do Zeca tem uma curiosidade muito legal, gente. Ele funciona em dois horários no fim de semana. Ele abre na hora do almoço e nesse horário ele recebe o público mais velho, com família, com criança, que é um público mais light, um público que não gosta muito daquela confusão. E aí, quando vai anoitecendo, esse público vai mudando. E aí eles recebem a galera mais jovem, que gosta mais da balada, mais da noite. Eu amo! É um lugar super seguro, primeiramente, né? E hoje em dia, a gente pensa nisso. Sim, é verdade. Um lugar alegre, um lugar que não é caro. A gente pensa nisso. Isso é muito importante. Vem pra cá, gente. Vale a pena. Qual a música do Zeca Pagodinho que vocês mais gostam? Ah, eu gosto muito daquela minha fé, que eu acho que representa um pouquinho da minha religião e da minha crença. Acho bacana. E quem me ajuda no meu caminho nessa vida, vai na comida no ouro. É o chumbo, é o chumbo. Nas mandigas que a gente não vê, não cuidas que a gente não crê. Vale-me, meu pai, é tudo barulho aí. A gente é quando a gira girou. Foi um tema que, na verdade, foi uma música escolhida pelo meu marido no dia do nosso casamento. Quando a gira girou, me deita o portão, tá bom tempo. Vai, amor. Não me alojou quando o vento parou. Na hora que a gante-me os espera, no fim do outono aparece uma luz. A luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nessa cruz. Foi Deus quem põe você no meu caminho, na hora certa, pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum, se não for de vocês. Cadê o tempo? Nada, Ney! Vem, Zeca! Vem, Zeca! Vem, Zeca! Vem, Zeca!